E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, e pra quem não me conhece, eu sou o Celuc, mora aqui na cidade, viu galera? E já vamos deixando o like aí galera, quem não é inscrito se inscreve aí que ajuda nós demais, tá ligado? Tamo batendo aí, mil e dois mil e oitocentos inscritos, ai é meu, tá a honra eles vão, e vamos deixando o like galera, esquece de deixar o like aí pra nós, deixa o like já pra nós aí, deixa o like. Quem não é inscrito se inscreve aí galera, então galera, vídeo de hoje é o seguinte, eu recebi os comentários aí porque eu escolhi a Falco, não escolhi outra moto, vamos lá, 4 motivos porque eu escolhi a Falco, ou melhor, 4 motivos pra se ter uma Falco, e vamos lá, vamos lá galera, então, motivo número 1 galera, porque eu comprei a Falco, galera, é a força, 4 cento cilindrada, Aí ó, pouquinho que você puxa ela, ela vai, a primeira vez que eu olhei galera, numa Falco, nossa, eu pressionei, falei ó, eu quero essa moto, eu tava procurando uma moto, eu ia pegar a CB300 na época, Aí pesquisando, aí eu falei, não, por que eu não pegar a Falco, é 400 cilindrada, mais forte que a 300, aí esse foi o motivo, o primeiro motivo que eu comprei ela, por ser 400 cilindrada, Ela, ela, não é uma 600, óbvio, pra galera, não tem uma força de 600, mas é mais forte que uma 300, que é uma 250, Vamos pegar um pouquinho de pista aí, acelerar ela um pouquinho pra vocês verem, Ó, quando começa a acelerar ela vai, ó, quanto mais, quanto mais você puxa ela vem, ela não é uma moto que demora pra você, pra subir a aceleração, Principalmente na saída, Ela pega, ó, 90km por hora, fácil com ela, Ó, um pouquinho mais, ó, É uma moto que você passa no 100 fácil, fácil com ela, galera, Aí depois do 100, lá pro, ó, 120, ela começa a estimar, começa a tremer o, a frente dela, Mas até o 120 anda de boa, E motivo número 2, galera, que eu comprei a Falco, Manutenção dela, galera, Não é uma, é mais barata, né, das mais baratas, que nem a, Uma 150, né, a manutenção dela, Não é tão barata, porém, galera, não é tão caro também, Viu, até, é uma moto que, eu não sei se, todo mundo reclama, mas eu acho que eu levei, Não sei se eu levei sorte, ou eu peguei uma moto boa, Provavelmente foi isso, mas, Eu não tenho que reclamar sobre manutenção da Falco, Tem mais de um ano que eu tô com ela, E manutenção é zero, Só troca de óleo mesmo e filtro, Ela 2000km, Troca óleo e filtro, 50 reais, hein, Essa é a manutenção dela, Algumas peças aí falam que é caro, que estoura, Se eu não me engano, é pistoleta, que chama, Que estoura muito, Galera, a minha nunca estourou, Só que a manutenção dela, da minha, Tá em 100% em dia, É esse o segredo, tá ligado? E tipo, não é que nem a 300, Que estoura cabeçote, Um dos motivos que eu não peguei a 300, Só por causa disso, porque todo mundo fala que estoura cabeçote, E ela não tem esse problema, Mesmo sendo carburada, Bebe um pouco mais, é lógico, Por ser carburada, Mas não tem esse problema de estourar o cabeçote, né, Então é isso, A manutenção, galera, Pelo menos a minha é tranquila, Tem quase nada com isso, Gosto quase de nada com isso, Terceiro motivo, galera, Que me fez comprar a Falco, É o conforto dela, Cara, a primeira vez que eu andei nela, Falei, nossa, que moto confortável, Diferente das outras que eu andei, Eu cheguei lá em várias motos, Quando fui comprar ela, sabe, Outros modelos de moto, tipo, E a que eu me senti mais confortável, Foi a Falco, Tanto no banco macio, Quanto, Pra andar, E depois eu comprei ela, Aí eu fui, Ela no, Aixar no lixão, Na cidade aqui mesmo, Que é cheia de buraco, Que moto confortável pra isso, E na pista também, Pra viagem, Nossa, Eu gostei, galera, Eu fui viajar algumas vezes com ela, Nossa, Além da, Da força dela pra, Pra andar, O conforto dela na pista também, É uma moto que não cansa, Eu já viajei com outras motos, E ela, E elas cansa, E a Falco não, Não cansa perna, Não cansa descassentado, Esse é o terceiro motivo, Galera, Que me faz ter a Falco, Porque o conforto dela, Eu, Eu, Particularmente, Por ter 1,65m de altura, Eu gosto, E ela, Passa nos buracos, Ela é bastante, Tanto por causa do amortecedor, Por causa, O banco macio, Tudo, sabe, Então é, É um dos motivos que faz ter a Falco, E o quarto motivo, Galera, Que me fez, Quando eu tava, Procurando uma nova moto, E fez escolher a Falco, É o seguinte, Vou até parar ali, Pra mostrar pra vocês, E galera, O quarto motivo, Que me fez comprar a Falco, Foi o seguinte, Mano, Eu particularmente, Acho essa moto linda, Olha, É uma moto alta, Uma moto forte, Uma moto confortável, E eu acho ela linda, Foi os quatro motivos aí, Que me fez, Comprar ela, E a manutenção, Dela não é tão cara, Então, Foi esses quatro motivos, Que me fez comprar ela, E então galera, Vou finalizar esse vídeo, Por aqui, Esse foi os quatro motivos, Que me fez comprar a Falco, Que quem tá querendo comprar, Seguir esses motivos aí, Que eu dei, Vale a pena galera, E, Se tiver alguma dúvida, Deixa aí nos comentários, Se alguém passou nesse vídeo aí galera, Procurando motivos aí, Pra comprar Falco, Se inscreve aí, Deixa o like aí, Deixa o comentário aí, Que eu respondo todos, Tá entendendo, E, Espero ter ajudado aí, De alguma forma, E não esquece, De deixar o like aí, Pra nós galera, Quem não é inscrito, Se inscreve aí, Que ajuda nós demais, Mesmo isso, E, Eu vou finalizar por aqui, É, E antes de acabar esse vídeo galera, Eu fiz uma takezinha ali, Da Falco, Tava parado ali, Fiz uma takezinha, Eu vou deixar lá, Pra finalizar o vídeo, E eu vou ficando por aqui, Valeu, É nóis, Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma